E aí galera, tudo beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar uma ideia do episódio 7, mas antes de começar toda a nossa resenha, eu quero colocar um corte especial, principalmente para quem conheceu o canal agora e deu aquela justificativa padrão de que... Ai, eles só perceberam que The Boys fala de lacração agora. Faz o seguinte, antes da gente conversar, roda o corte. É o nosso primeiro vídeo de The Boys. Se você leu as HQs, tiveram muitas mudanças. Lacrate? Lacrate. Principalmente mudança de gênero de personagem. Mas nenhum personagem que era feminino virou masculino. É só o contrário. A lacrate é essa. A lacrate é essa. E nós vamos acompanhar o The Boys, porque gostamos bastante do The Boys. Olha só, você ficou surpreso? Tem a lacrate que tem um contrapontinho ali, que é o caso do The Boys. Mas a obra, ela continua muito boa. Se você falar, não, eu não vou assistir porque eu não quero fazer parte disso, é o seu direito. The Boys, ele critica os dois lados. The Boys critica o lacrate. Ele expõe as facetas do lacrate. Sim. Aconteceram algumas coisas interessantes, que nós pontuamos aqui. É claro que a gente vai ter os nossos esterlacres, que é legal a gente trocar essa ideia, porque eles abordam várias pautinhas nesse episódio, né? Sim. É o que eu sempre falo aqui, sempre vou falar. É o que o The Boys também sabe fazer muito. Ele faz a crítica de um lado e faz a crítica do outro. Assim, The Boys, a gente sempre fala, trabalha muito a lacrate. Horas dá uma exagerada. A série inteira foi bem. Todos os episódios da série são excelentes. Eu elogiava tanto isso, todos os vídeos elogiavam isso no The Boys. É, galera, porque aqui no canal da Linhagem Geek, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, porque as pessoas... Eu tenho certeza que você, que já é da audiência cativa aqui da Linhagem Geek, já conhece a gente e já acompanhava a gente lá desde 2022. A gente fez questão, inclusive eu quero agradecer o Tio Gru e parabenizá-lo pelo corte, que ele foi resgatar lá nos nossos vídeos, no primeiro cenário, da gente conversando de The Boys da terceira temporada. Então assim, galera, presta atenção, antes de vir repetindo padrões e repetindo narrativa, estuda um pouco. Estuda um pouco, porque assim, a gente fala, sempre falou que The Boys tinha a lacrate, mas vocês perceberam no corte, se vocês quiserem fazer, ir lá, digita aí Linhagem Geek The Boys e vai ver os vídeos antigos. A gente falava bem da história, dos personagens, só que a gente já apontava a lacrate. Aqui, nessa temporada, tá tudo bem politi... assim, o nível de politicagem de lacrate é elevadíssimo. História rasa, história básica, genérica, encontramos muitas coisas genéricas nesse episódio, mas, vindo aqui para o presente, adianto a vocês, pra mim, de todos os episódios, esse episódio 7, ele foi o melhor, ele foi o mais coerente, que tiveram cenas interessantes, mais um Fatality lindo do Capitão Pátria, cenas legais, claro que tem as lacratas, que vamos pontuar e fazemos isso desde 2022, então vem com a gente que a resenha vai ser boa. Então, o The Boys a gente sempre fala, e se você pegar o vídeo, o vídeo que a gente encerra a terceira temporada, que é onde desgarra, né, onde dá uma desgarrada, que sempre teve, a gente sempre fala isso nos vídeos, mas é uma vontade, o pessoal dorme pensando na gente, isso porque a Linhagem Geek não fala, né, de nenhum desses caras, não faz react, não faz nada, imagina se fizesse, tava até hoje em treta, mas a gente gosta de ser o próprio conteúdo, e a gente fica feliz de fazer o conteúdo de muita gente, né, porque muita gente precisa da gente. Então, assim, é, quanto a essa questão do The Boys, de lacrate, isso tá bem claro, e o vídeo que o Gabriel chamou, e um abraço pro tio Gru, que editou, tá tranquilo. Agora, esse episódio aqui, é claro, ele tem que ter uma, porque você tá falando, todo final de série tem que dar um bom gancho, no final da temporada, pra você ficar, pô, igual o Demon Slayer fez, é, pô, eu quero assistir, eu quero procurar, eu quero consumir, mas o The Boys, ele não tá fazendo isso. E aí, eu já esperava uma melhora nesses dois últimos episódios, que é onde você cria a grande expectativa. E, realmente, aqui deu uma melhorada, mas, novamente, com coisas bem confusas, coisas que já foram resolvidas faz tempo, a série, ela meio que não saiu do lugar, era uma esteira. A série, ela foi uma esteira, essa quarta temporada do The Boys é uma esteira. A pessoa corre, mas não sai do lugar. Eles correram, 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 pra aqui nesse episódio a gente caminhar, tentar caminhar pra uma conclusão interessante. Mas, tem algumas coisas legais nesse episódio, e tem outras, e claro, tem lacrate. Tem muita, eu preciso dizer pra vocês que, na verdade, o episódio é bom mesmo, só pela cena da luz estrelada no final. Tcharam! Aí, cadê, aliás, imagina o Lacrola, né? É, pra quê, né? A objetificação do corpo feminino. É, tá magrinha a luz estrelada no shape. Porque o Lacrola, ele é igual os bissexuais de quadrinho. O bissexual de quadrinho só fica com o homem. E o Lacrola, ele gosta de cena de nudez só com o homem. É. Porque com a mulher, aí, a objetificação do corpo feminino. E aí, meus queridos Lacrolas, como vocês avaliaram essa cena? Vocês fizeram essa carinha assim, ó? Quando apareceu, ou que tudo que a série construiu valeu a pena desse pequeno, né? É uma pequena... É a primeira vez. É. Primeira vez que aconteceu. Agora, com o homem, é a rodo. Mas aí, é objetificação. É, quase, né? Objetificação, ou vale o contexto? Nesse caso, o contexto não vale, porque aí é minha balda. Difícil, hein? Imagino como é que deve ser triste a cabecinha de vocês. Bom, tivemos um episódio aqui sem apelações, sem baixaria, sem promiscuidade. Mas com a Lacrate, né? E a gente, claro, pontuou a Lacrate, porque aqui é Linhagem Geek. E enquanto houver lacração, sempre haverá Linhagem Geek. E se um dia a lacração terminar, Linhagem Geek seguirá feliz, contando as histórias, trazendo as resenhas. Mas, teve Lacrate, pode clicar no canal da Linhagem que a gente vai falar. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Saiba que estamos fazendo a resenha de The Boys e de Acolite simultaneamente. Se inscreva no canal, dê seu like, ative seu sininho. E se você já é um velho inscrito aqui, tá nessa trajetória com a gente, toque aqui, dê o like. Temos muitas surpresas, tá? Muitas surpresas. As coisas estão acontecendo aqui. E eu já adiando pra vocês que vai vir coisa muito boa. E vai ter choradeira. Vai ter muita choradeira, mas vai ter coisa muito boa vindo aí. Bom, vá na Loja da Linhagem. Todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Se tá frio na sua cidade, adquira os moletons na lojadalinhagem.com. E se você tá cansado de ficar caçando bons filmes naquele serviço tradicional de streaming que você tem, e no final se decepcionar com todo o tempo perdido, fica tranquilo, porque você precisa conhecer o streaming da Brasil Paralelo, porque lá você não perde o seu tempo e não vê filme ruim, sabe por quê? Porque o streaming da Brasil Paralelo passa por uma curadoria completa, pra te oferecer o melhor do entretenimento, as melhores experiências possíveis, e a certeza de não encontrar conteúdos ideológicos lacrate, que você tá cansado de ver por aí. No streaming da BP você aperta o play sem medo, e assiste a filmes como Talento e Fé, um filme inspirador, Tempo de Despertar, Meu Monstro de Estimação, que é um filme muito bonito, e A Chegada, além de desenhos pros seus filhos, porque tem o conteúdo infantil. Pindorama, a animação, a primeira animação produzida pela Brasil Paralelo, que conta a história do descobrimento do Brasil. Tem também as aventuras de Jack Chan, Matilda, Astro Boy e o mundo de Bikman. Além dos conteúdos 100% produzidos pela própria Brasil Paralelo, que a gente já elogiou muito aqui, como Brasil, a última cruzada entre lobos, e a história do comunismo dividida em seis episódios. Então você vai fazer o seguinte, você vai ganhar um descontaço da linhagem Geek, vai clicar no link na descrição ou no QR Code, e fazer a assinatura do streaming da BP. Não perca tempo. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá, galera. É Natal em The Boys. Meio aleatório, né? Do nada, é um Natal, mas tudo bem. Começa o episódio com o arco do Ryan, num programa de televisão da Vot Kids. Ó lá. Vot Kids. Vot Kids. Com uma cena interessante, né? Porque o Ryan tem um quadro com bonecos, e aí o boneco, o boneco se lamenta, né? Fala dos Antifa. Ai, os Antifa. São pessoas que odeiam, só que aqui eles mudam, né? O real significado do Antifa. Porque aqui no The Boys, Antifa são as pessoas que odeiam os super-heróis e odeiam a América mais do que o Natal. Pausa! Ô, Cripe, que essa aí foi errado, hein? Quem que odeia a América e odeia o Natal? Lembrando que o Natal aqui, eu não estou falando do feriado, do dia. Eu estou falando do que o Natal significa. O simbolismo do Natal, que é o cristianismo, óbvio. Então, quem que odeia os Estados Unidos, o imperialismo, o Yankee, estadunidense? E odeia o cristianismo? Quem que odeia essas duas coisas? Então, acho que aqui a gente tem um pontinho, né? Mas eu achei interessante essa parte. E aí a gente tem uma musiquinha completamente imprópria pro público infantil. Essa parte é muito boa da música. Completamente imprópria, mas eu peguei um trecho da música interessante, porque aqui a gente já está fazendo isso em todos os episódios, né? A gente traz o dublado e traz o inglês, porque tem aqui umas mudancinhas na música. No dublado, ele fala assim, ó. Ele odeia a América e o Natal também. Pode ser o seu... Pode ser o marido do seu professor, certo? No inglês, ele fala. Ele odeia a América e o Natal também. É o diretor progressista e o marido dele, Chad. Veja só como tem uma adaptaçãozinha aí de leve, né? Eu não sei se o Chad aqui, eles querem dizer uma outra coisa, a não ser a gíria, né? Que é Chad, que é o macho alfa. Eu realmente não... Mas aqui, é que assim, quando você esbarra na verdade, é muito complicado, né? Porque é diretor progressista, né? Aqui eu consigo ver muita coisa, mas muito... Quando você faz um negócio... Porque assim, o que eu quero dizer? Você pode dar cem lacradas, mas se uma você fala a verdade, essa uma fica na cabeça. Fala, hum, peraí. Porque o Lacrola, por mais que ele tente subverter a realidade, ele está pensando nisso aqui até agora. Nossa, tem sentido, né? Mas eu não posso falar, não posso dar o braço a torcer, porque eu sou woke, eu sou progressista e não me curvarei a realidade. Então deve ser difícil, né? Bom, é uma música que fala sobre denunciar a família, aborda a pedofilia. Uma música bem nada a ver pro contexto, né? E aí a gente tem o arco do Capitão Patra, que ele está em busca do traidor, ele discute com a sábia. A sábia já está sem moral com o Capitão Patra, por conta do ocorrido lá na mansão do Tec. E o Capitão Patra, ele está à caça do traidor. E o trem bala está ouvindo tudo. A gente tem o arco do profundo que é assim, é completamente irrelevante. É a mesma coisa de sempre. O profundo, ele não sai desse lugar. E quando você pensava que os personagens estavam saindo, indo pra outro arco, a quarta temporada puxa. Não, volta aqui pro começo. Essa temporada do The Boys é o Volte 10 Casas do Tabuleiro. Porque tá todo mundo regredindo. Então encheu o saco, né? O profundo com o polvo. Embora eu ache muito engraçado essa parte do polvo, tá? Eu acho. O cara conversando com o polvo. A polva, né? É. Cobrando ele. Deixa eu ir pro outro aquário. É. Eu gosto dessa parte desse humor. Absolutamente nonsense do cara. É. Por mais sujo que seja, existe o nonsense do cara se relacionando com o polvo. Conversando com ele. A gente vai entrar na zoofilia, né? É, sim. Mas é uma parte de humor ali. Uma sátira forte com o Aquaman. Podemos falar que o profundo é o pansexual. Inclusive o Ednor, né? Grande colaborador aqui do canal também. Ele falou uma coisa bem engraçada. Ele falou assim, o nome dele é profundo, mas é o personagem mais raso. Isso é verdade. Ele não sai do lugar. É, faz muito sentido. Capachão. É. A gente tem aí, pula pro arco da Luz Estrela com o Rio e a mãe da Luz Estrela dando uma lição de moral com relação ao aborto dela. E aí a Luz Estrela faz um baita de um discurso feminista. Falando, ah, eu não tava preparada. Discurso feminista puro. É porque é um discurso de covarde, né? É, uma puta propaganda. Porque é um discurso covarde. Porque essa é a melhor época pra você ter filho. É a melhor época. Ou você acha que ali, nos tempos bíblicos, ou antes era mais tranquilo ter filho. Tá na melhor época. Onde a medicina tá avançada. Aí vão falar, não, mas ela tá falando do contexto da guerra ali, dos super-heróis. Tudo bem. Mas você sempre tem um conflito. Em toda época você tem um conflito. Então, é uma desculpinha rasa, militante e covarde. É covarde. Porque sempre você vai ter um conflito. No mundo você sempre vai ter um conflito. E hoje, meu, com isso aqui, você tem... Você pede aqui um Uber. Você entra no seu banco aqui. Você resolve tudo no celular. Pede comida. Pede na farmácia. Fralda. Então, assim, hoje nós vivemos o momento mais facilitado da humanidade. É o momento mais... Como é que é o nome? Confortável. Mas também é o momento de maior baixa moral da humanidade. Não, isso sim. Mas você sempre vai ter problema com a humanidade. Agora, você quer... Ah, mas como é que você tem certeza que a gente vive num momento mais confortável? O woke. Acha que existiria o woke? Na Idade da Pedra? Onde tinha que caçar, tinha que fazer coisa. Não. Ele tá ali no Twitter dele, na rede do bilionário. Entendeu? Quer coisa mais... O símbolo do confortável da nossa época é o woke. Olha a pauta dele, que nem existe. Ele acha que tá luto sábio, mas ele nem sabe o que ele tá fazendo. Então, essa é a confirmação de tudo isso. Cortando aqui, vamos para o arco do plano da sábia em matar o presidente. Ela contrata um atirador, trem bala, tira fotos. Vamos para a mansão The Boys, onde o Bruto chega e fala que descobriu aí... Ele prendeu o doutor lá, o marido da Newman, e tá fazendo o vírus pra exterminar o Super. Aí ele fala que o vírus vai matar todos os Super. Aí vem a Luz Estrela falando que vai ser o genocídio do Super e tal. E aí ele solta o francês. O francês chega com o rabinho entre as pernas ali, porque o francês vai ajudar na produção do vírus. E o Leitinho abandona o time. Fala que não tá conseguindo mais lidar com a situação, porque ele teve ali uma crise de pânico e tal. E aí devolve o comando dos The Boys para o Bruto e vaza. Combina de fugir com a esposa. A gente tem um arco ali, uma relação da Ashley com o trem bala. Eu tô vendo o fim muito brutal da Ashley, tá? Eu também, eu também tô sentindo isso. Eu vou ficar com pena até, velho. É, eu tô vendo um fim da Ashley. Eu não sei como ela tá conseguindo ainda se segurar até essa quarta temporada. Mas o fim dela vai ser brutal. E tem a fotinha dela, né? A fotinha dela, jovem, eu achei sensacional e faz todo sentido. Na Itália. Faz todo sentido. É. Faz todo sentido com a personagem. Tá vendo? Isso é legal. Faz sentido com a personagem. Fotinho com a camisa do Che Guevara, suvaco peludo. Isso. E o... É que assim, tem muito militante que vê a gente assim, ó. O celular tá aqui e eles fazem assim, ó. Procura um discurso do Che Guevara legendado. Se você tiver estômago, precisa ser estômago, né? E se você quer encarar a realidade. Eu vou te dar a chave, hein? Da realidade. Agora. Uma das chaves. Porque as outras vão chegar na sua casa e na sua vida eventualmente. Por e-mail ou por correspondência. Isso. Embaixo da porta. Vai aparecer. Procure lá. Discurso Che Guevara legendado ONU. Pra ver o que que ele falou. O que ele fazia com as minorias que você defende. É isso aí. Mas não esquece, hein? Faz isso e depois me marca lá no Twitter falando, assisti. Isso. Faz isso usando a tua camisa do Che Guevara. Isso. Bom, aí a gente tem o arco do atirador. Porque o Trembala fornece as informações pro The Boys, né? Aqui a gente tem um arco de redenção do Trembala clássico, né? Clássico, né? A redenção. O Trembala fez merda pra cacete, né? Mas agora é bonzinho. É outra pessoa. Eu até acredito na redenção, né? Acredito na redenção. E a redenção do Trembala, aí as pessoas podem descuidar de mim. Ela tá sendo até bem feita. Tá sendo bem feita. Tá sendo até bem feita. Mas ela tem um propósito. É claro. Aí o seu creep que me falou. Entendeu? Quando o seu creep colocou que é politicagem, tem um propósito. Então a gente saca. É. Bom, aí chega lá. Bruto, Luz, Estrela e Hewie. Aí tá, pra mim, um arco interessante, tá? Porque eles chegam atrás do atirador. Eles entram numa sala lá, bagunçada, tal. Encontram os papéis, os planos. Da onde vai ficar o presidente, tal. 6 de janeiro. 6 de janeiro. 6 de janeiro. É. Onde vai se posicionar o atirador. Pá, pá, pá. E aí dentro do armário sai uma mulher. Essa mulher tá toda ensanguentada, tal. A Luz, Estrela fala. Nossa, você tá com febre. E aí essa mulher ataca o Hewie. Corta o Hewie. Né? Sempre o Hewie, né? Coitado. Coitado. O Hewie é um coitado. E aí corta o Hewie. E sai correndo. Aí eu achei muito... Aqui eu vi a essência de The Boys. Porque aqui eu vi uma coerência na utilização do gore, tá? Na utilização da nojeira. Porque ela sai correndo e ela sai arrancando a própria pele. Ela toca numa mulher. Vum. Né? A câmera trabalha pra enfatizar este toque. E ela sai correndo, arrancando. Aí Hewie cai num pedaço de pele. Aí vai sangue por toda a casa... Todo o prédio. Ela vai descendo. Pá, pá, pá. E aí ela arranca o rosto. E tá o rosto da mulher que ela tocou antes. É uma mística, né? Então ela é um metamorfo. Só que a maneira da transformação... É bem criativa. Eu achei bem legal. É bem criativa. Né? Não é tipo mística e morfo, né? Que só muda. Não. Ela tem que descascar a pele. Como se fosse uma cobra. Ela descasca. E aí você tem a imagem, a figura do ser que ela tocou. Ela precisa tocar na pessoa. Isso eu gostei bastante. Aí eu vi The Boys. É bem criativa. Aí eu vi a criatividade. Eu vi o sentido da utilização do Gore. A inovação, tal. Mas personagem metamorfo a gente já viu em vários momentos. Mas não desse jeito, tá? Então aqui é um grande ponto pro The Boys. A gente tem aí o arco do Leitinho com o Trembala. Porque aí o Trembala, ele vai lá, fala pro Leitinho que pela primeira vez ele sentiu alguma coisa positiva. Quando ele salvou o Leitinho, o olhar da criança. Então aí você tem uma amarração de desenvolvimento que justifique a redenção do Trembala. Mas não apaga o que ele fez no passado. Claro. Né? Não apaga. Mas ok. Tá beleza. Química em francês é ridículo. É malhação podre. É horroroso. Porque teve uma época que a malhação era boa. Agora é ridículo, sabe? O francês ele virou... O francês tá ridículo em tudo. Todos ficaram ridículos, né? Ó, o Hewink ficou ridículo. O francês ficou ridículo. O Bruto. O Bruto ficou ridículo. O Leitinho ficou ridículo. Ele quer ir embora. O Bruto tá doente o episódio... A série toda, chato pra cacete, tossindo. Conversando com o Kessler também ali. O amigo meu, amigo imaginário, enfim. Bom, Capitão Pátria e Espuleta. Aqui é um dos grandes momentos do episódio. Claro, tem que ser do Capitão Pátria. Lógico. Né? Eles vão até uma sala fechada. Tipo, uma cela. E aí, a Espuleta mostra, ó. Esse aqui é o informante. E aí, quem tá lá? O Testeia. Sim. Testeia. Assim, aquela nojeira podre. Pra mim, isso daí foi nojento, ridículo. Entendeu? Não, e esse meio... Mas muito forçado, né? É, ele... Ele cagando o Testeia. Podia ser. A gente entendeu a piada, mas... Entendeu por causa da pressão ali do Capitão Pátria e tal. E aí, ele acaba dizendo pro Capitão Pátria que era, assim, informante do Bruto. E que cedeu o traje pra eles em troca de droga e tal. E aí, o Capitão Pátria chega na moralzinha. Na moralzinha, né? Cata ele aqui pelo pescoço e parte ele no meio em uma cena sensacional. Novamente, gore, violência coerente. Com contexto. Com contexto. Com sentido. Porque é isso que a gente gosta de The Boys. A violência aleatória. A promiscuidade aleatória. O gore aleatório. Isso aí não me convence na série pelo que ela me entregou nas outras temporadas. Aqui foi lindo o que o Capitão Pátria fez e ainda a expressão do Anthony Starr. E a espuleta... A espuleta em choque, velho. Porque ela sabe que o cara é completamente, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Aí a gente tem novamente o profundo. Porque aí a polva... Essa cena aí... Essa cena... Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu dei risada quando ele fecha a porta e começa a chorar. Porque eu lembrei de alguns filmes de romance. É. E ela sufocando. E o Caco Antibes falando da... Escorregar. Que eu... Pra quem não sabe, né? A gente é muito fã de Sai de Baixo. E em um determinado episódio, o Caco Antibes fala que... Uma coisa de praxe nas novelas é quando alguém sofre escorregando na porta. Que a pessoa fecha a porta, começa a chorar e vai assim, né? Escorrega. Escorrega na porta. Ele fez isso. Ele fez isso. Lembrei disso. Eu achei até... Eu achei um humor pesado. Mas gostei dessa parte. Bom... E acabou esse polvo, né? Chegou, né? Morreu. Chega o polvo. Chega de polvo. Bom... Aí sim, né? O Capitão Pátria, ele faz um pedido pro profundo. E o profundo vai até a mansão dos The Boys e diz que o Capitão Pátria pediu pra eles eliminá-los. Então tá o profundo, tá a luz estrela e o bruto. Só que aí chega o Black Noir também. E aí começa uma treta. Uma coreografia bem Marvel. Bem podrezinho, né? Cheio de picote, cheio de corte. Mas é uma ação legal. Sim. Tá? Tem contexto. Eu gostei pelo contexto. Eu gostei pela trocação. Luz estrela contra profundo. Black Noir contra bruto. O bruto sacando as espingardas e tal. E aí na hora que o profundo vai matar a luz estrela, o trem bala salva a luz estrela. Ele dá uma trombada. O profundo voa. E o Leitinho pega a metralhadora. Eu achei animal. Metralhadora do Rambo. Metralhadora do Predador. É, do Rambo. Predador também ali, uma ponte cinquenta. E descarrega em cima do Black Noir. Aí o Black Noir voa. É. Porque não tinha outro super-herói que voava. É. E todo mundo fica assustado. Nossa, ele voa. Ele já tinha falado que sabia voar. E aí ele descarrega a metralhadora no Black Noir. E o trem bala. Fala, eu sempre odiei você, profundo. E aí vai desaparecendo, né? Dragon Ball. Mudando de lugar. O profundo não acerta. Ele começa a acertar várias. Só que quem assume na raiva é a luz estrela. Espanca o profundo. Pega a anilha de 20 quilos e dá-lhe na cara. Gostei. Gostei. E aí ele sai fora. Muito bom. Tem o discursinho do... Antes, né? Do profundo falando do Me Too e tal, né? Ah, é. Tem o discursinho, né? Do Me Too, que é a turma. O que ele fala é, porque agora virou moda denunciar os homens brancos, né? É, isso. Ele fala que agora é moda denunciar homens brancos e que o Me Too já era. Enfim, o Me Too não... O Me Too, ele fez uma metamorfose, né? E é uma ONG, o Me Too. Agora, aqui, eu só vou falar uma coisa. E a empresa que não contrata homens brancos? Tô falando da Disney. Pra quem não sabe, tem essa notícia, tá? Você pode procurar. Vazou. É, vazou. Então, assim, quando você coloca alguma coisa que esbarra na realidade, chama a atenção. Muito bem. O trem bala vai até a Ashley falando que ela tem que fugir, porque agora tudo já foi jogado no ventilador. A Ashley falou que não, que vai ficar. E fala pro trem bala, ó, pelo menos tira teu chip, né? Ele foge e aí a gente vai pra uma cena incrível. O Capitão Pátria chorando pela traição do trem bala. O trem bala, sabe? Tipo, bem legal essa cena do Capitão Pátria. Chega a Sábia, falou que já sabia da traição e tal, mas o Capitão Pátria também já não vê mais sentido algum. O que eu sinto quando eu vejo essa relação do Capitão Pátria com a Sábia é que o Capitão Pátria, ele ainda dá valor pro que a Sábia fala. Mas porque ela falhou com ele, ele não quer mais saber. É o ditador, né? É o ditador. Ele não quer absolutamente nada. Porque foi o momento mais importante ali com os bilionários, né? Ele precisava dela. Ele considera como traição, né? E é. Sim. E é. Sim. Ela acabou traindo ele. Ele tem respeito por ela, mas já não serve. Não serve. E é legal que nessa parte aí a espuleta vem chegando perto dele, né? Que ele tá sentado e ela tá em pé. É, o peito. E ele vai olhando, né? É muito bom. O Antônio Star é fantástico. Ele fica olhando assim, mas ele... Não, sai daqui. Sai daqui. Bom, aí a gente volta lá pra onde tá o francês e a químico, porque o francês tá ajudando o doutor a fazer o vírus. Novamente aqui, essa parte eu preciso falar que eu gostei dessa parte, tá? Antes de você falar que você gostou, essa história de pegar o cara pra criar um vírus do nada e do nada, o francês ajudando, é, pra mim é muito trapalhões. Porque se fosse tão fácil assim, por que que não fez isso antes? Hã? Tá sendo muito fácil criar esse vírus. Ah, mas o cara tem conhecimento. Mas, pô, do nada, pega o cara, descepa a perna dele, deixa ele fazendo num buraco. E aí, do nada, o cara fala, não, porque não dá pra fazer. Do nada, o cara, sabe, é muito roteiro facilitado aqui. Não, é, o que eu gostei realmente foi quando ele espetou na perna da químico, o vírus, e aí o vírus vai subindo, e aí tem um gore, um gore estilo Jogos Mortais, que eu também gostei, porque eu também vi sentido nisso, que é o francês serrando a perna da químico, enquanto o vírus vai tomando conta da perna dela. E o cara foge com uma perna só. O cara foge com uma perna só, Sassi Pererê, pulando, né, porque ele se soltou. Ninguém sabe como, tá, que ele tava preso, mas a série não te deve explicações, tá. Eles guardam a perna da químico, porque lá tem a concentração do vírus, e eles vão extrair pra fazer o vírus ali da perna da químico, legal. Tem o arco do Ryan no programa ao vivo, né, tá rolando a musiquinha, ele interrompe a musiquinha, porque ele viu que o Bruto mandou um presentinho de Natal pra ele, aí ele tá todo emotivo, fala da família, fala da mãe dele e do marido da mãe dele, e o Capitão Pátria tá assistindo, e ele tá todo também, Capitão Pátria, né, nas expressões dele, né, tipo, incrédulo no que tá acontecendo, porque é ao vivo ali, e inacreditavelmente, num bar, tá passando esse programa. Isso, num bar, que é infantil, né. Isso. Inacreditavelmente, num bar, tá no canal da Vot Kids, tá, mas tudo bem, não tá rolando um futebol, num hóquei, nada, tá, Vot Kids na televisão do bar, no balcão ali, né, eu faço isso às vezes, né, fazia, né, eu ia no bar tomar uma e assisti Cartoon Network. Isso. Mas, tá lá o leitinho bruto e a luz estrela, chega uma mulher, tira uma selfie com a luz estrela, a luz estrela vaza, o bruto desmaia, o leitinho também, ninguém quer mais saber do leitinho, e aí tem um plot twist interessantíssimo, tá, que é a hora que a luz estrela veste o traje, tá ela e o Hewie no quarto, a luz estrela veste o traje, e ela tá toda sensual, tal, tira a calcinha, vai pra cima do Hewie, rola toda aquela galada, mesmo cabulosa, a luz estrela em cima mesmo, e pá, termina o Hewie capotadão, né, dormindo, luz estrela acorda, nua, levanta, né, close, né, peladinha, aí ela vai até o cofre, onde eles tinham guardado a documentação da estratégia do atirador, ela cata, e aí é revelado que ela era metamorfo, porque a metamorfo, ela tinha, ela tem um detalhe, o olho dela pisca de forma diferente, estilo homens de preto, vi isso no homens de preto, e aí, plot twist, a luz estrela é a metamorfo, e aí mostra que a luz estrela está presa, algemada, acorrentada, e quem foi no momento do toque, foi quando aquela mulher tirou a selfie com a luz estrela, e apagou a luz estrela, e deixou ela presa, acorrentada. Agora, quando a gente acompanhou no mesmo episódio, a luz estrela lutando contra o profundo, ela tem uma grande força, como essa corrente está segurando ela, tomara que essa corrente tenha alguma coisa, né, alguma explicação. Kriptonita. É, alguma kriptonita, ou ela, sei lá, perdeu os poderes, mas não tem explicação, mas legal, legal o plot twist, está se encaminhando para o fechamento também, graças a Deus, que a gente vai acabar, The Boys e a Colite, está duro, hein, galera. Tá. Porque a Colite, na minha opinião, ainda é pior. Não, a Colite é bem pior, nada salvo em a Colite, pelo menos aqui tem o Capitão Pátria. Porque The Boys, você tem uma construção de sucesso, aqui a gente está, né, aqui na ribanceira. É, se a gente fosse, por exemplo, pegar a Colite, que é a primeira temporada, e a primeira temporada de The Boys, não, não dá. Aí seria uma gole, seria 7x0. E os atores aqui do The Boys são bem melhores, e a série, tecnicamente, é muito melhor que a Colite, mas está dura essa temporada do The Boys, hein. Vamos ver como é que vai terminar essa temporada. Provavelmente, tomara que alguém morra, tomara que tenha um destino final, para alguns personagens, e depois iremos para a já confirmada última temporada, que é a quinta temporada, não sei se vai ser 2025, e espero que a Colite não tenha mais nada. Eu acredito que a temporada final de The Boys vai ser em 2026, porque, vai, 22 foi a terceira, 24 a quarta, acho que vem em 2026 a última. É bom, porque se o Trump voltar, eles vão ter mais material aí. Se o Trump entrar... Se o Trump entrar esse ano aí, eles vão ter um ano aí, para falar mal, criar ali, outras coisas. Muito bom, senhoras e senhores, chegamos ao final da nossa resenha, sétimo episódio de The Boys, eu quero que vocês coloquem nos comentários a opinião de vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triple C, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri